Boa noite Cláaaaaaaiiiiis! Ô, ô, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Vai, vai, vai! E eu quero saber quem tá, quem vem lá, quem tá, quem vem lá, quem tá, quem vem lá, quem tá Eu tenho que dar um fúrido igual Daiane, pra mandar bem no solo, entidade é oportunidade, já não cai no fogo Sei que eu me enrolo, sou sangue, o projeto vencente, mas não soubesse como é outro ser independente Eu sei que é vigente, que nem tem o mesmo amor que eu, eu sei que fingir por favor, pelo amor de Deus Hoje quem diz que tá lá, que vem, pra ajudar da gente, na hora cá, nem a dança procurar Sabe cobrar, mas não sabe como tem que andar, sabe acelerar, mas não consegue me acompanhar Vai, quem escorre, quando ocorre, ninguém socorre Bora, gara, go, yo, gara, go, yo, gara, go, yo, go Foi pra ver que o mundo dá espero lá na frente, tem muito pensamento inundando a minha mente O Estado diz quem quer, quem não quer, eu tenho que tropeçar pra aprender como se anda Só preciso aprender a ser, só a me manter, só me fortalecer, só Porque eu quero viver e não sobreviver, só vai tão bando russur aqui, eu faço amor, só, só Agora sou só, eu minha culpa, meu crédito, quem vai receber toda crítica ou crédito O cérebro não tava preparado pra ser alguém, agora já não sabe o que e como de travão Escreva, expresse o que o coração sente, inspiração na flucação, infelicente Mas eu sigo em frente, não quero que tenha dó de mim, talvez seja melhor que eu me mantenha só aqui por um tempo Já refletir, repensar, ser brilhante É recorrente, defendo rap de costume, me fecho no meu mundo e aumento o volume do som Assim eu me recordo dos motivos que eu tenho pra viver e me manter sendo positivo E sempre tudo sai do jeito que a gente almeja, mas eu continuo até o fim mesmo que fechar Preciso aprender a ser, só a me manter, só me fortalecer, só Porque eu quero viver e não sobreviver, só Mas eu guardo rancor aqui, eu guardo amor, só, só Preciso aprender a ser, só a me manter, só me fortalecer, só Porque eu quero viver e não sobreviver, só Mas eu guardo rancor aqui, eu guardo amor, só E eu preciso aprender a ser, e eu preciso aprender a ser, só E eu preciso aprender a ser, aprender a ser, aprender E obstáculos nunca pararam meu espetáculo Rasão minha bússola, coração moráculo Só tipo um capítulo, chega de andar em título Saiba de nada, minha gravada, meu nosso vítulo Caminho sem pressa, nunca peço pressa Valendo o que pode, peço o reforço na resta O maior enxerga a corrida, sempre valida, passada Fizando o clube na terra, sempre na linda Tempo de suicídios, conceito irrelevante Qual os requisitos, como será adiante? Perguntas retóricas, refletem ressortas Desafiem presidialmente em suas apostas Desde já perto pelo reconhecimento O prato principal chega no melhor momento Eu agradeço os que vieram, cumprimentos que virão Chego forte, mas não faço bem com chuva de verão E eu vou, mesmo querendo parar Eu vou, outros querem me parar Vamos nessa, quem me acompanha Apreta, trabalha, banha, bota a cara E não se aconha, nossa hora de citar E eu vou, mesmo querendo parar Eu vou, outros querem me parar Vamos nessa, quem me acompanha Apreta, trabalha, banha, bota a cara E não se aconha, nossa hora de citar Apreta, trabalha, banha, bota a cara Clube, quem tá vivo, tá suave, tá feliz, faz barulho, por favor. Satisfação está aqui mais uma vez. Eu sou chocolate desde o primeiro dia, tá ligado? O chocolate há muito tempo. Desde antes do pé de cacau. E até depois que derreter, nós vamos botar junto, certo? Chocolate, qualquer o que liga. Eu quero ouvir você dizer, eu quero ouvir você dizer, eu quero ouvir você dizer, vou te encantar do meu jeito, te cortejar, te festejar, te desejar, te deixar sem jeito. É presa fácil, mas a moça tá em festa. Outro vai pra lona mais cedo, tem que ter respeito, não é força, é jeito. Outro mais bem e outro mais bom. Mas é, tem a ver, sem se aqui. Pretinha, desse jeito você me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção, pisa devagar aqui no meu coração, e toma esse lugar que agora é seu. Pretinha, desse jeito você me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção, pisa sem maldade aqui no meu coração, e toma esse lugar que agora é seu. Eu pergunto o nome e ela me diz, só pelo olhar já fiquei feliz. Agora é só deixar a ideia fluir, eu não posso deixar uma dança fugir. Eu não vou mentir pra você, tô a pé, faço um som, moro só, como diz, marechal. Sangue bom tem que ser com você, não tem outra opção, não vou te prometer, eu vou mentir da decepção. Eu sou assim, sei que posso ser melhor contigo, vem sem medo de gastar seu melhor comigo. Eu tô perto do seu avante, seu melhor amigo, sua ruga desse muro, seu melhor abrigo. Vem, sem receio de se arrepender, eu tenho um pouco pra ensinar, tem muito pra aprender. Eu posso tá errado, mas os outros querem ser seu súdito, eu vim pra ser rei do seu lado. Eu sou pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção. Sante tua cara aqui no meu coração, eu tô nesse lugar que agora é seu. Eu sou pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção. Eu sou pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção. Eu sou pretinha, desse jeito cê me deixa sem chão, me dá um minuto só da sua atenção.